Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O conteúdo do vídeo de hoje é daqueles que você não pode nem piscar os olhos e deve ficar até o final, se de fato quer ser aprovado nessa prova de legislação de trânsito. Vou deixar aqui uma dica para você. Independente do quanto você tenha estudado, veja esse vídeo hoje até o final e também alguns minutos antes da sua prova. Com certeza fará uma grande diferença no seu resultado. Aproveita e compartilhe também com aquele seu amigo que está no processo de habilitação. E caso você já tenha sido reprovado e não se sente seguro para fazer um novo exame, eu estou com aulas de reforço no Instagram. São aulas individuais feitas por videochamadas. Vários alunos que participaram das aulas já foram aprovados e em breve será você. E se você não quer perder os próximos conteúdos do canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho de notificações. Agora pegue caneta e papel e acompanhe comigo. Veja bem, no vídeo de hoje nós vamos ver todos os conteúdos, todas as matérias de forma extremamente reduzida. Então quando você for fazer a sua prova, você precisa ter conhecimento de tudo que vai ser passado no vídeo de hoje. Isto é, tudo que for passado você precisa saber, ok? Eu costumo falar nas aulas de reforço que você não precisa dominar todo o conteúdo. Mas o conteúdo básico ele é indispensável. Você precisa dominar o conteúdo básico. E nesse vídeo você vai ver todo o conteúdo básico. Então esteja aí com caneta e papel em mãos e vá anotando todas essas informações. Olha só, vamos começar então por um assunto muito importante que é o CPB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Eu costumo falar que o Código de Trânsito Brasileiro é a estrutura, é o alicerce da casa. É um livro, é um documento legal, que ele é composto por leis e ele serve de embasamento para tudo o que acontece no trânsito. Então o Código de Trânsito Brasileiro. E na prova de legislação de trânsito, eles costumam fazer referência do Código de Trânsito Brasileiro. Temos também o SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, que é uma composição de órgãos. Então são vários órgãos que compõem o SNT. Por exemplo, nós temos os órgãos normativos, que começam com a letra C. CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, que são conselhos. Conselho Nacional, que é o CONTRAN, Conselho Estadual, que é o CETRAN, e CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então faz parte do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos os órgãos executivos. Nós temos o DENATRAN, que se tornou o SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Temos o DETRAN, temos o DENIT, o DER, a Prefeitura e o SIRETRAN, que são órgãos executivos do SNT. Então os normativos, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, executivos, SENATRAN, DETRAN, DENIT, DER, Prefeitura e SIRETRAN. Temos também no SNT os órgãos fiscalizadores, que são as polícias. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Militar. Então esta é a composição do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Lembre-se, quando cair na sua prova falando sobre SNT, você precisa se lembrar que é um conjunto de coisas. Próximo assunto, processo de habilitação. Você deve saber de cor quais são os pré-requisitos para o processo de habilitação. Por exemplo, ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade CPF, não estar cumprindo pena por delito de trânsito. Então esses são os pré-requisitos para quem deseja se habilitar. E você precisa saber de todos. Nós temos aqui, olha, a PPD, que é a Permissão para Dirigir. Detalhe, aqui eu não coloquei a LADV, mas ela também é extremamente importante. Anote aí no seu caderno, que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. E também a ACC, que é a Autorização para Conduzir Ciclomotor. A LADV, que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, você recebe após ser aprovado no Exame de Legislação de Trânsito, que costuma ser chamado de Exame Teórico Técnico. Aí você vai receber a LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Após você ser aprovado no Exame de Prática de Direção Veicular, você vai receber a PPD, que é a Permissão para Dirigir, que é conhecida como Carteira Provisória. Você estando com a PPD, você não pode cometer infrações gravíssimas, nem graves e nem infrações médias no período de um ano. Caso você cometa algumas dessas infrações, você terá o seu direito de dirigir caçado, e terá que começar todo o processo do zero. Mas, se você ficar com a PPD e não cometer nenhuma dessas infrações, gravíssimas, grave ou média, você vai receber a sua CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que é conhecida como Definitiva. Qual é a validade da CNH? Um macete. 49, 69 e 70. 49 anos, 69 anos e 70 anos. De 10 em 10 anos até 49 anos. De 5 em 5 anos até 69 anos. E, completando 70 anos, passa a ser de 3 em 3 anos a validade do exame médico. Então, ficou 49, 69 e 70. 10 anos, 5 anos e 3 anos. Vamos para o próximo assunto. Categorias de Habilitação. Existem 5 categorias de Habilitação, que é o início da BCW. Categoria A, categoria B, categoria C, D e E. Essas são as categorias de Habilitação. Existe um documento, que ele é chamado de ACC, como foi falado, ele é considerado uma carteira, como CNH e PPD. As categorias de Habilitação, são essas 5 que foram faladas. A categoria A, ela te permite conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, que é chamado de sidecar. A categoria B, ela te permite conduzir veículos que tenha até 3.500 kg, salve exceções, e um limite de 8 lugares para passageiros. A categoria C, também te permite conduzir apenas 8 passageiros. lembrando, quando fala 8 passageiros, sempre exclui o condutor. Então, a categoria C, como a categoria B, te permite conduzir apenas 8 passageiros, e acima de 3.500 kg. A categoria D, ela te permite conduzir mais passageiros, e a categoria E, ela te permite conduzir veículos em que a unidade acoplada, reboque ou semi-reboque, ultrapasse os 6.000 kg. Então, revisando, nós temos 5 categorias. A, B, C, D e E. Categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Categoria B, 3.500 kg, salve exceções, 8 passageiros. Categoria C, 8 passageiros, e que ultrapasse a 3.500 kg. Categoria D, veículos que tenham mais de 8 lugares para passageiros. Categoria E, veículos articulados, em que a unidade reboque ou semi-reboque, ultrapasse os 6.000 kg. Vamos, então, para o próximo assunto. Classificação dos veículos. Os veículos se classificam da seguinte forma. Tração, espécie e categoria. Quando se trata de tração, se trata de força. Por exemplo, automotor, ele pode ser um veículo elétrico, pode ser de tração animal, pode ser de propulsão humana. Então, para você se lembrar, quando se trata de tração, se trata de força, aquilo que dá força para movimentar o veículo. O veículo também pode ser classificado quanto à espécie, a finalidade que o veículo foi feito. Ele pode ter sido feito para passageiros, então ele vai ser considerado o veículo de passageiros. Mas ele também pode ter sido feito para transporte de carga. Ou ainda pode ser um veículo misto, que é chamado comumente de caminhoneta. Ok? Como se classificam os veículos? Tração, espécie e categoria. Mas na sua prova, eles podem perguntar como eles se classificam quanto à tração, ou como eles se classificam quanto à espécie, ou ainda como eles se classificam quanto à categoria. São quatro perguntas. Como se classificam os veículos? Quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Por isso, leia as perguntas com muita atenção. Vamos para o próximo assunto. Documentação. Veja bem, nós temos cinco documentos. Então anote no seu caderno. Cinco documentos. Existem os documentos que, além de ser obrigatórios, eles são deporte obrigatório. Dentre esses documentos que eu falei, só existe um que ele é obrigatório, mas não é deporte obrigatório. que é o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Esse documento vai ficar guardado na sua casa, pois ele serve para negociação do veículo, caso você queira vender o veículo. É o recibo de compra e venda do carro. CRV. Já o CRLV, que é Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, ele é um documento, além de obrigatório, ele é de porte obrigatório, pois no CRLV consta o pagamento do IPVA, do DPVAT e da taxa de licenciamento. Ok? Então são cinco documentos. ACC, PPD e CNH, que são documentos do condutor, e dois documentos do veículo, que são CRV e CRLV. CRV fica em casa. CRLV fica com o condutor no veículo para fins de fiscalização. Infração, penalidade e medida administrativa. Veja bem, infração é desobediência, descumprimento da regra. Avançar sinal vermelho, excesso de velocidade, dirigir alcoolizado, estacionamento em local proibido. Tudo que for uma falha ou um desrespeito à norma é considerado infração de trânsito. Essa infração de trânsito vai gerar uma penalidade, que é o mesmo que uma punição. Quais são as penalidades? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir. A cassação pode ser da CNH ou pode ser da PPD e também frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades. Então, o condutor que cometer uma infração, ele será punido. Essa punição, que é a penalidade, ela ainda pode ter uma medida administrativa. E o macete das medidas administrativas é que elas começam com a letra RRRT. Retenção, remoção, recolhimento e transbordo do excesso de carga. São as medidas administrativas. Então, infração vai gerar uma penalidade que pode gerar uma medida administrativa. Ok? Vertical, horizontal, cores e silvos, que fazem parte da sinalização. Então, nós temos a sinalização vertical, que são as placas. Pode ser uma placa de advertência, pode ser uma placa de regulamentação, pode ser uma placa educativa. Então, nós precisamos saber quais são os grupos da sinalização vertical, que são as placas, pois elas ficam suspensas sobre a via. Horizontais, são as marcas viárias. Tudo que foi escrito, desenhado ou colocado sobre o chão é considerado sinalização horizontal. Cores, as cores, elas passam informações na sinalização, tanto na vertical, quanto na horizontal. por exemplo, na sinalização vertical, a cor vermelha e branca, ela passa a informação de regulamentação. Se for amarela e preta, ela passa a informação de advertência. Então, é importante você se lembrar que as cores na sinalização passam informações. Na sinalização horizontal, nós temos cinco cores. Amarela, vermelha, branca, azul e preta. A cor amarela, na sinalização horizontal, ela passa a informação de mão dupla ou proíbe o estacionamento. Se a cor amarela estiver no centro da via, ela indica mão dupla. Se ela estiver na lateral da via, ela indica proibição de estacionamento. A cor branca é o oposto da amarela. A cor branca indica mão única e permite o estacionamento. A cor vermelha, ela passa a informação de ciclovia, ciclofaixa, hospital e farmácia. A cor azul passa a informação de estacionamento especial e a cor preta de contraste. Então, são cinco cores. Amarela, vermelha, branca, azul e preta. E você precisa lembrar o significado dessas cores na sua prova. Ok? Próximo assunto, silvos. Silvos também sempre caem na prova. Os silvos são os apitos do guarda. Pode ser um silvo breve que é siga, pode ser dois silvos breves que é pare, ou ainda um silvo longo que é diminua a velocidade. Ok? Então, um silvo breve siga, dois silvos breves pare, um silvo longo diminua. Um silvo breve siga, dois silvos breves pare, um silvo longo diminua. Próximo assunto, prioridade. Prioridade de passagem é diferente de preferência de passagem. A preferência de passagem se aplica a todos os veículos, isto é, a mim, a você, a polícia, aos bombeiros, aos batedores. Preferência de passagem se aplica a todos os veículos, sem exceção. Já a prioridade de passagem se aplica a veículos específicos em situações especiais. É importante que você leia na sua prova se eles estão pedindo a prioridade de passagem ou a preferência de passagem. Ok? Então, prioridade se aplica a determinados veículos em situações especiais. Já a preferência de passagem se aplica a todos os veículos. E são quatro normas de preferências. Em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita. Em rotatória, a preferência do veículo que estiver circulando por ela. Em rodovia, a preferência do veículo que estiver circulando por ela. e os veículos que se deslocam sobre trilhos. Então, ficou entendido. Prioridade para veículos especiais. Preferência se aplica a todos os veículos. Classificação das vias. Como se classificam as vias urbanas e rurais? Fica aí na sua prova perguntando como se classificam as vias urbanas e rurais? Existem as vias urbanas que podem ser via de trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora, via arterial, velocidade máxima 60 km por hora, via coletora, velocidade máxima 40 km por hora e via local, velocidade máxima 30 km por hora. Então, essas são as vias urbanas e as vias rurais são rodovias e estradas. Recapitulando, como se classificam as vias urbanas e rurais? Como se classificam as vias urbanas? Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E as vias rurais? Rodovias e estradas. Velocidade nas rodovias. Se a rodovia for de pista simples, velocidade máxima de 100 km por hora. Se a rodovia for de pista dupla, velocidade máxima de 110 km por hora. Ônibus e caminhões, independente da rodovia, eles devem manter a velocidade máxima de 90 km por hora. vamos para o próximo assunto. Chapé de adversidade e leis que trata a direção defensiva. Chapé de conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. São cinco fundamentos da direção defensiva. Então, lembre-se, conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. São cinco fundamentos. Pode cair na sua prova educação. Educação é bom e todos os condutores devem ter, mas não faz parte do Chapé de, ok? Então, fique muito atento com esses cinco fundamentos. Adversidades. As adversidades, elas podem estar relacionadas com o tempo, elas podem estar relacionadas com o veículo ou ainda com o condutor. Então, são vários tipos de adversidade. Por exemplo, nós temos as condições inseguras. Elas não dizem respeito ao condutor. Elas dizem respeito ao externo. Pode ser uma chuva, neblina, nevoeiro, serração. Nós temos os atos inseguros que estão relacionados com o condutor e somente com o condutor, que podem ser negligência, imprudência, imperícia. Negligência, o condutor sabe e não faz. Imprudência, o condutor sabe e não faz e coloca a vida de outra pessoa em risco. Imperícia, o condutor não tem habilidade para sair de uma situação de risco. Existem também as condições adversas. As condições adversas, elas dizem respeito tanto ao externo quanto ao interno, que é o condutor. Essas são as condições adversas. Leis, leis da física relacionada ao ato de dirigir. Nós temos a aderência, que é o contato do pneu com o solo, que pode variar conforme a velocidade. quanto maior a velocidade, menor a aderência. Existem também outros fatores que podem interferir na aderência, como pista molhada, com areia ou com óleo. Pode interferir na aderência. Nós temos a derrapagem. A derrapagem é o arrastamento dos pneus, que é diferente de frenagem, que é a utilização dos freios. Então, utilizar os freios é chamado de frenagem. A utilização dos freios de forma incorreta pode causar uma derrapagem. Então, nós vimos aderência e vimos também derrapagem. Nós temos a força centrípeta, que é a que puxa o veículo para o centro da curva. Nós temos a força centrífuga, que tende a levar o veículo para fora da curva. Nós temos o comportamento subestessante, é quando sai à frente do veículo na curva. E nós temos o comportamento sobreestessante, que é quando sai à traseira do veículo na curva. Nós temos também a transferência de massa, que é a troca de peso entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Recapitulando, então, as leis da física. Aderência, derrapagem, força centrípeta, força centrífuga, transferência de massa, que é troca de peso, comportamento subestessante, comportamento sobreestessante, sub, quando sai à frente, sobre, quando sai à traseira, nas curvas. Sinalização, análise primária e análise secundária. Trata, então, de primeiros socorros. Sinalização, como deve ser feita? A sinalização nos primeiros socorros. Ela deve ser feita conforme a velocidade máxima da via. Se a velocidade máxima da via for 80 km por hora, o socorrista deverá contar 80 passos largos. Se for 60 km por hora, 60 passos largos e, em condições adversas, a sinalização no primeiro socorro deve ser dobrada. Se estiver chovendo, a sinalização deve ser dobrada. Se o socorrista encontrar uma curva, ele deve parar a contagem, caminhar até o final da curva e reiniciar a contagem do zero. Então, assim deve ser feita a sinalização nos primeiros socorros. Análise primária. Respiração, pulsação e temperatura é o que deve ser avaliado na análise primária. Respiração, pulsação e temperatura. O que não deve ser feito com a vítima? Não movimente a vítima, não retire o capacete em caso de motociclistas e não ofereça nenhum tipo de alimento às vítimas. Então, recapitulando, análise primária, respiração, pulsação, temperatura. O que não deve ser feito com a vítima? Não mova a vítima, não retire o capacete em caso de motociclista e não ofereça nenhum tipo de alimento às vítimas. Análise secundária. Ferimentos aparentes que podem ser na cabeça, no tórax e também fraturas. Está relacionado com a análise secundária. Vamos para o próximo assunto. Motor, sistemas e painel. Trata de mecânica. Motor. O motor do veículo funciona com o ciclo de Otto, que são ciclos de quatro tempos. Admissão, compressão, explosão e escape. Admite a mistura, comprime a mistura, explode e libera. São quatro tempos. O motor, ele é conhecido como máquina térmica e ele possui componentes fixos e componentes móveis. Eu costumo falar três fixos e três móveis para que os candidatos lembrem, que são os três fixos, cabeçote, bloco e cárter e os três móveis. Pistão, biela e eixo virabrequim. Repetindo os elementos fixos, cabeçote, bloco e cárter e os móveis. Pistão, biela e eixo virabrequim. Então, nós temos o motor, conhecido como máquina térmica, funciona com quatro tempos, que são o ciclo de Otto e também possui componentes fixos e componentes móveis. Sistemas. Os sistemas do veículo, eles funcionam como uma espécie de quebra-cabeça. Então, você precisa conhecer todos os sistemas. Por exemplo, sistema de alimentação, responsável por alimentar o veículo através do ar e do combustível. Sistema de transmissão, transmite força do motor para as rodas. Sistema de arrefecimento, responsável por controlar a temperatura do motor. Sistema de lubrificação, responsável por lubrificar as peças móveis do motor. Sistema de direção, responsável por dar direção ao veículo. Sistema elétrico, responsável por distribuir corrente elétrica para os componentes elétricos do veículo. Sistema de freio, responsável por diminuir a velocidade ou parar o veículo. Estes são alguns dos sistemas do veículo que você precisa saber para a sua prova. Próximo assunto, painel, painel de instrumento. Existem alguns instrumentos que você deve saber para a sua prova. Você tem o velocímetro que indica a velocidade que o veículo está desenvolvendo no momento. Tem também o odômetro parcial e o odômetro total. O odômetro total, ele marca a quilometragem durante toda a vida do carro. Já o odômetro parcial, ele marca a quilometragem de um determinado percurso. Existe também o termômetro, que ele mostra a temperatura do líquido de arrefecimento. Existe também outro instrumento que é o manômetro, que indica a pressão do óleo lubrificante. Então, esses são os instrumentos básicos do painel que você deve conhecer. A poluição, que pode ser a poluição do ar, que é a poluição atmosférica, causada pelos gases liberados pelo veículo, e também a poluição sonora. Então, lembre-se, a matéria de poluição no meio ambiente, ela vai tratar do homem, veículo e a poluição. É importante que você se lembre de alguns gases, como monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, os aldeídos, a chuva ácida e também o efeito estufa. Ok? Caso você tenha ficado com dúvida em algum desses assuntos, deixe aqui nos comentários. E lembre-se, se você já foi reprovado e não se sente seguro, eu estou com aulas de reforço lá no Instagram. São aulas individuais feitas por videochamada. E essas aulas, com certeza, irão te ajudar a ter mais segurança e também a ser aprovado nessa prova de legislação de trânsito. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seu amigo que está no processo de habilitação. Lembrando que, esse ano, o canal tem o objetivo de alcançar os 100 mil inscritos. Como eu digo, não será tarefa fácil, mas, eu conto com você. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.